Aqui gente, o Mirim que chegou Agora há pouco, fazendo a linha Agora, a parede é do horizonte, como eu tinha falado Mas é sempre bom poder confirmar, né? E ali estão os valores dele, em Vila Velha e em Vitória E aqui pessoal, um Brisa Tour a serviço da Caixara Também na linha Guarapari e Belo Horizonte É, fina, hein? Fina demais Já arrancou a cana, hein? Aí sim Opa, volta, volta Uhul Então, agora vai, agora vai E aí gente, estão gostando do vídeo? É Deixe seu like, compartilhe E não se esqueça, se inscreva no canal É muito importante Então, curte aí esses vídeos diferenciados, hein? É, estamos juntos no estrado Olha, primeiro carro a 15 metros aqui Que eu vejo manobrar, assim, né? Entre aço, assim, que eu vejo manobrar sem tanta dificuldade Brisa Tour É, grandão mesmo, não cabe no vídeo direito Então, pessoal, como eu estava ali filmando os outros ônibus ali, né? Chegou uma porrada de gontígio E esse aí de Januária Saiu das 20 horas Um detalhe interessante Que Januária É em Minas ainda E agora são É, eu vou deixar o horário Do visor aí Porque agora não tem como ver Porque eu estou usando o celular para gravar Então, vamos conferir os outros Lembrando, hoje é um sábado Comum, né? Não é época de movimento, nem nada Aqui no rodoviário Bom, esse 22h15 de São Paulo São Paulo BH Ah, esse é o horário leito Não sei se vocês conseguem ver ele, hein? É E aqui no Anchieta Anchieta BH É, gente Como vocês podem ver aqui Gontígio Domina a parada mesmo Literalmente Ó O útil chegando ali, ó Uhul Vamos ver lá Aí, ó Em cima da pinta Esse aí, provavelmente É o Rio BH 23,59 Ó, ele mesmo Ih, ó Vamos pegar a chegada Ah, trem doido Dertópolis Dertópolis Belo Horizonte Da do Antigo Aquela manobrada Todo mundo sabe que essa rodoviária de BH É um caos, né? Dertópolis Belo Horizonte Chegando ali, ó É um 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 Mas vamos focar no Lantígio Aí sim Uhul Vamos 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 É, é, é Oxi, eita Graças a Deus, até para os carros sem ser os mais longos, uns 15 metros, até um pouco ruim para manobrar, é assim dizer. Então, como eu não peguei o carro chegando, vamos pelo menos registrar, né? Esse é o Marataises BH, para a E-B19 horas. E, bom, temos aqui o Gontijo, Saletu, Itamaranjiba, Belo Horizonte. Infelizmente, não falo o horário de saída, mas eu vou complementar aí no vídeo, ok? E temos aqui também o Gontijo, Pedra Azul. Vamos buscar 400 boot. Top. E aqui a gente tem um outro Gontijo. Só que está a letra e eu desligado, não tem nenhuma plaquinha, então fica difícil a identificação. Está sujinho, hein? É, provavelmente deve estar do lado do norte, de mim, né? E esse aí, Bom Jesus da Lapa, EH. Então, vamos lá enquanto nós vamos filmar os outros aqui. Esse aqui, o Santa Fé, Itabirito, Belo Horizonte. Ó, esse aí fez um rali também, hein? Vamos pegar os outros chegando. Esse aqui é o NIR, né? Que faz a ligação entre o aeroporto de Confins, a Belo Horizonte. E na sequência, Pássaro Verde, de Ribeirão Preto, para BH. Ó, o motorista que eu comentou, piscou o farol, hein? Ah, eu dou valor, viu? É nóis! É, gente, por não ser uma época de feriado, está até um movimentinho interessante, hein? É, dá-lhe, ó, 500. Então, gente, qual que vocês preferem? Sede, Scania, Ovo. Bom que aqui tem uma mesclagem boa, né? Qual eu estou agradando a todos os públicos. E agora vamos pegar o Gontijo, de Uberaba para Belo... Ué, ué. Ah, vai dar embarque, provavelmente deve desembarcar. Deve estar fazendo o transgordo da garagem da Gontijo, aqui para a rodoviária. Mas, oficialmente, esse aí, ó, Belo Horizonte, Uberaba, saída 7 e meia. Ó, é, como aqui em Belo Horizonte a garagem da Gontijo tem algumas linhas que só desembarcam lá, é, quando o carro sai de deslocamento, né, para fazer, realizar uma viagem aqui na rodoviária, a Gontijo faz o transgordo dos passageiros do ponto de apoio aqui para a rodoviária. E tinha bastante gente ali. É, e como vocês podem ver, rodoviária de BH em reforma. Um outro carro da Gontijo manobrando ali também. E ali tem um Gardene, de Belo Horizonte para Passos. Infelizmente, eu não vou poder pegar no detalhe. Ok. Mas, o que vale é o registro. E chegando ali, via a São Sandra. Vamos ver, será que é São João do Rei? Ah, não, é Conselheiro Lafayette, para BH. Esse aí é dos novos carros dela. E o que não pode faltar, né, aqui na rodoviária, Gontijo, Uberlândia. Saída 20 horas. Logo mais, mais um G6. Interessante que esse aí também está com detalhe da testa amarela. Mantena para BH. Então, pessoal, eu tinha feito uma enquete aqui no canal sobre o ângulo, né, favorável para poder filmar aqui na rodoviária. E esse aqui foi um dos mais votados, no caso. Então, o que vocês acham? Aqui mesmo. A saída, né, do desembarque, no caso. Ali na frente, quem acompanha os vídeos aí sabe que eu filmava ali naquela esquina ali também. Só pegava os carros muito rápidos, né. Então, assim, não dava para ver tanto em detalhe. Aqui, como tem uma faixa de pedestre, também ele está entrando na rodoviária, fica aí um pouco mais fácil de pegar. Então, nem sei. Vamos aguardar mais alguns ônibus. E vindo o Cometa. E o trem está muito devagar. Não deu para identificar, né. Para Belo Horizonte, ele ficou na lentidão. É, ou é Rio ou é São Paulo. Pode ser Campinas ou Sorocaba também. Posso procurar saber lá na plataforma lá e coloco na legenda aqui no vídeo, beleza? E o Gardenia. De Cássia. Cássia BH. E chegando ali o Gontijo. Ó, uma sequência de Neo G7, hein. Vamos conferir. Esse, de Uberaba. Parabelo Horizonte. Saída 22h30. E esse, de São Paulo BH. Saída 23h. E aí, gente, o que vocês acham dessa dobradinha, hein? E aí, gente, o que vocês acharam dessa Norwegia? E aí, gente. E aí, gente. E aí, já estava. Tchau, tchau.